Olha, feriadão e muita gente aproveita para viajar. A nossa equipe acompanhou a movimentação dos dois terminais rodoviários aqui da capital. Daiana chegou cedo ao terminal rodoviário Luiz Garcia e se assustou com a movimentação intensa de passageiros. Está super lotado, lotado, muita gente. A Dênia vai passar o feriado prolongado em Tobias Barreto com a família e também ficou impressionada com a quantidade de pessoas no terminal. Está um fluxo de pessoas muito grande. De acordo com a administração do terminal rodoviário Luiz Garcia, o fluxo de passageiros começou cedo neste sábado, mas não houve a necessidade de colocar ônibus extras. Pode ser que a partir da tarde o movimento aumente mais um pouquinho, mas mesmo assim eu acredito pela experiência que não vai precisar carro extra não, só os carros dos horários mesmo. Já no terminal rodoviário José Rollemberg Leite, movimentação tranquila. Quem optou por embarcar por aqui não enfrentou a aglomeração. Sem dificuldade nenhuma. Comprei, tudo bem. Imaginava que ia ter bastante gente por causa do feriado, né? Maria Clécia também se surpreendeu com a tranquilidade mesmo às vésperas de feriado. Vai passar o dia de finados em Salvador com a família e não esqueceu dos cuidados na viagem para prevenir a contaminação pela Covid. Há álcool sempre evitando de topar nas coisas, todo momento, fazendo o possível para não topar. Aqui é impossível, sempre a gente acaba esquecendo mais, domando devidos cuidados e com criança ainda mais, né? Coisa boa ver essa consciência, 12 horas e 14 minutos.